Vamos brigar, atingida, tá chegando na sua empenheira rapaz Abre o olho, abre o olho hein, abre o olho de batalha Alô meu povo, alô meu povo, alô meu povo, brinca assim, brinca assim, brinca assim Tira o pé no chão, tira o pé no chão, tira o pé no chão Vamos brigar mais, ah, eu sou empenho, ah, desiduou, desiduou, ah, eu sou empenho, ah A luta são empenhanas, a luta entre, o mundo te espera, a vida é Rogo do menino, 살ai no canta assim Um, dois, três, dois, três, dois, três, dois, dez, dez", etc Sertão te fomos, salai, gente Um, dois, três, dois, três, três, dois, três, dois, dois, seis, três, dois, três, um Oi, a casa verde é a nossa voz, eu sou império, mas o filho desse chão São tuas manguero, na doção, tá esquecendo, tá esquecendo, de Deus é frio Ótimo vim, ótimo vim, ótimo vim, ótimo vim, ótimo vim, ótimo vim Vai sofrer, vai sofrer, ótimo vim, ótimo vim Música 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 Música